Parece ser uma ordem sem lógica Quando Jesus manda retirar a pedra O povo vendo, todos em volta Tirarão a pedra e Jesus caminha em direção à porta Lázaro morto, já há quatro dias Mesmo em balsamado, o mau cheiro subia Jesus agora chama Lázaro O morto agora é ressuscitado Jesus agora ordena desataios Se a pedra não saísse O amigo de Jesus que agora está ressuscitado Não podia sair de onde estava sepultado E o milagre completo não ia acontecer A pedra representa o atraso do milagre Até ser retirada Parece uma coisa louca, mas a ordem já foi dada Pra obter vitória a pedra tem que mover O segredo do milagre é retirar essa pedra A pedra que atrapalha do milagre acontecer Pode até estar crente, está orando e jejuando Mas se não tirar a pedra o morto não vai viver Pois a pedra é o segredo que atrapalha Pois a pedra é o segredo que atrapalha A pedra da inveja A pedra da fofoca Da incredulidade, da calúnia e da discórdia A pedra que não deixa você sentir o gozo A pedra que te faz continuar sendo morto Retira essa pedra e ouve lá de cima Alguém que pelo nome te chama e te anima Obedece a ordem e agora recebe Vida, vida, vida Agora recebe vida, vida Vida, vida Ouve a minha voz que é vida O segredo do milagre é retirar essa pedra A pedra que atrapalha do milagre acontecer Pode até estar crente, está orando e jejuando Mas se não tirar a pedra o morto não vai viver Pois a pedra é o segredo que atrapalha muita gente Quer que o milagre aconteça, mas a pedra continua Se desejar que Deus hoje possa te curar Quer que a salvação adentre as portas lá do seu lar Chante o mestre, mas a pedra é você quem vai tirar A pedra da vaidade, a pedra da falsidade A pedra da injúria e da falsa aquisade A pedra da luxúria e da hipotresia A pedra do engano que a tua vida esfria A pedra que não deixa você sentir o gozo A pedra que te faz continuar sendo morto Retira essa pedra e ouve lá de cima Alguém que pelo nome te chama e te anima Obedece a ordem e agora recebe vida Vida, vida, vida agora recebe vida Vida, vida, vida ouve a minha voz que é vida Retira a pedra e agora recebe vida Recebe vida